Nintendo Ban, desculpe a ausência do canal, mas como vocês viram estou desbloqueando muitos consoles. Já foram contando o primeiro e segundo lote, mas as pessoas que tem APS me mandaram só para fazer o serviço, foi uns 220 e poucos consoles desbloqueados até hoje. Isso falando dos V1 e V2, ou seja, dos consoles grandes, sendo aquele marico, o da caixa vermelha, ou o console antigo com a caixa vermelha e branca e mais uns 30 lights. E hoje chegaram para mim o terceiro lote, onde vieram 100 peças do EX Core, então eu tenho peça pronta entrega, tá? Se você tiver interesse, o serviço é R$200 mais a peça, é só me mandar um e-mail que agora eu tenho bastante peça pronta entrega, toda vez chegava para mim eu ficava com umas 10 só sobrando. E mais 20 peças também do EX Lite que as minhas já tinham acabado. Então se você quiser contar com a minha experiência, foram mais de 220 consoles EX Core e mais de 30 EX Lite, tá? É só me mandar um e-mail, tem e-mail na descrição do vídeo. O único console EX Core que eu tinha perdido foi esse daqui, daí com o tempo fui mexer nele e descobri o que aconteceu, então podem ver que o console agora está recuperado. Como eu dei outro console para o cliente, né? Arranjei um igualzinho e dei outro console para ele, só um pouquinho que eu não pus a licença, então ele não vai ligar. Deixa eu ligar agora no Boot Original Firmware, a opção do meio, então esse console aqui ficou para o canal. Então esse aqui é um console híbrido, ele aceita o desbloqueio tradicional e o desbloqueio por mod-chip. Então todos os consoles são desbloqueáveis, esse aqui foi o único que deu problema, já descobri como não tem mais esse tipo de problema, então todos os consoles Nintendo Switch permite o desbloqueio, como a gente já sabe, e eu faço o desbloqueio de qualquer um, não importando se o teu serial é antigo, é novo ou é um Lite. Lógico que esse aqui não precisaria ter peça, poderia ser o desbloqueio tradicional pelo computador, mas para quem tiver interesse, estou fazendo com segurança o desbloqueio desse daqui. Deixa eu ver se já ligou, já. Então pode ver que o console aí é recuperadinho, a peça vai ficar assim, tá? Porque eu deixei ele aberto, depois de fechado não aparece. Então dá uma olhadinha ali no serial, quem tinha visto antes, né? Não sei se focalizou aqui. Beleza, ó. Dá uma olhadinha no serial para vocês verem que é o mesmo console, tá aqui a pecinha, lógico que ela tá solta, né? Porque tá o console aberto, tá sem dissipador de calor, depois eu monto. Nossa, faz umas duas semanas que eu arrumei ele, só agora que deu tempo de eu mostrar no canal, isso que não deu tempo nem de fechar ele, ele tá numa embalagem fechadinha, para eu mexer a hora que der tempo. Então o console é recuperado, né? Seria do cliente, né? Mas como eu já enviei outro para ele, até vou perguntar se ele quiser trocar, até troco, né? E volto o console dele e ele devolve aquele que eu tinha feito para ele. Se bem que eu acho que ele tá tão feliz com aquele que tá igualzinho esse que ele não vai nem ter necessidade. Beleza? Então, senhores, então o terceiro lote acabou de chegar, 100 peças do SXCore e 20 peças do SXLite, tá? Então tenho peças à pronta entrega para fazer o serviço, só a peça eu não vendo, tá? E quem quiser me contratar é só mandar um e-mail, tem um link na descrição. É o terceiro, o segundo lote do SXCore, eu acabo agora na quarta, então quarta, quinta-feira, quinta-feira com certeza eu já começo o terceiro lote, eu tenho poucos consoles que já chegaram aqui para mim. Então quem já fez a encomenda do terceiro lote, já pode enviar o console, tá? A peça já chegou e quem quiser enviar, aproveite, como agora eu não estou com muitos consoles em casa, o tempo de entrega vai ser extremamente rápido. Esperem que tenham gostado do vídeo, desculpem eu sumiço do canal, mas afinal de contas não dá para eu ficar postando vídeo com um monte de console parado aqui em casa. Agora as coisas já vão começar a voltar ao normal, o serviço já, digamos assim, já deu uma diminuída. O primeiro lote quando chegou já tinha 60 consoles e o segundo lote quando chegou tinha 40, então ficou muito apurado. Agora o terceiro lote chegou, eu tenho dois consoles aqui e estão chegando mais alguns, então agora acho que minha vida vai ser mais tranquila e podemos dar a retomada aí do canal. Beleza? Então um abraço a todos que confiaram no meu serviço, saibam que todos os consoles chegaram, todos os consoles que enviaram chegaram também na casa dos clientes, lógico, tem alguns que estão em trânsito, mas não teve nenhum console perdido, extraviado, não precisamos acionar seguro de correio nem nada do gênero. Então eu tenho muita experiência já em transporte, quem for me contratar eu vou instruir para como você mandar o teu console de forma segura. É isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo e quem quiser fazer esse serviço, veja aí que a minha experiência já passou de 200 consoles já soldados, está muito grande, é só me mandar um e-mail, tem na descrição do canal.